Cinco. Cinco notas. Cinco dólares. Vocês podem ver como é que são as notas. Olha o passando. Esse daí é o pai do Anupia. Esse daí na foto é o pai do Anupia. Pai do Anupia, na foto. Very important person. Agora vou pegar aqui a nota. Esse daqui não ganha não. Presta atenção, presta atenção. Vou botar aqui. Quantas notas eram as mesmas? Cinco. Vou botar elas aqui em cima. Vou fechar. Quem aqui gosta muito de mágica? Então vou pedir aqui pro Kaique assoprar. E não passa de mágica. Meu Deus. O dinheiro sumiu. Uma, duas, três, quatro. As cinco notas desapareceram a cor. E agora? Vou ficar no prejuízo? O que vocês acham? Não. Quem vai me ajudar então? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Não. Você tirou a cor da nota. Como é que você quer devolver agora? Não. Então eu vou pedir pra ela Assuprar de novo E não passe de mágica Isso é mágico Bom mágico isso, não é? Palmas pro mágico